Música Ele era banqueiro, mas era pai de família É só mais um seúma que a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas era pai de família Olê, olá, a escola vem com pira e a força vai chegar, iê, iê Eu quero ver a bala, sacudir a massa, arrepiar Agitar o mundo ou vamos navegar, a escola vem sem pira e ninguém pode parar Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro elegante Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro elegante Eu só quero ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Cidade maravilhosa Cheia de cantos frios Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Cheia de cantos frios Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Obrigado